Oi turma 402, ainda no dia 4 do 5 de 2020, segunda-feira, agora vamos pegar o caderno de história, fazer o cabeçalho completo com a data de hoje, 4 do 5 de 2020, tá? Vamos também em história entrar no módulo 2, o assunto é Brasil Urbano, tá? Aí, coloca isso para o meu caderno, as primeiras vilas e cidades, tá na apostila página 260 até 267, tudo bom? Vamos lá, abrindo a apostila na página 260 O óculos da tinta é igual Saci Pereri, gente, não rir não, não rir não, vamos lá, as primeiras vilas e cidades, não é isso? Aqui nós temos uma vila, tá? Uma cidade, uma coisa muito bonita, uma vila, vamos dizer assim, pintura de fósforos representando a cidade do Recife, lá em Recife, em 1653 Como é a cidade representada na pintura? Faça uma descrição dessa cidade, vocês vão explicar como que é essa cidade aqui, do jeito que vocês estão vendo Vocês vão escrever no caderno, vocês vão fazer assim, página 260 e vai fazer o número 1, vai dizer como que é essa cidade Você sabe em que período da história do Brasil ocorreu a fundação das primeiras vilas e cidades? Isso aí a gente vai ver depois, que temos que bater par com os outros coleguinhas também, então por isso que a gente, como estamos no momento de quarentena A gente não pode ir na casa do coleguinha, então a gente, essa número 2, vamos fazer depois Lá embaixo, os portugueses que colonizaram o Brasil a partir de 1530 cultivaram a cana-de-açúcar, construíram engenhos e passaram a ocupar e administrar efetivamente o território O desenvolvimento dessas e de outras atividades econômicas contribuiu para o surgimento de várias vilas e cidades do território brasileiro O que aconteceu? Em 1930, não, em 1530, os portugueses que colonizaram o Brasil, porque foram os portugueses que segundo eles descobriram o Brasil A partir daquele momento eles acharam o direito de colonizar o nosso Brasil, o nosso espaço, que até então não tinha esse nome de Brasil ainda Eles acharam de colonizar o nosso espaço, o nosso espaço territorial aqui, tá? Então a primeira cultura que eles acharam em colonizar, depois do tal Brasil, foi a cana-de-açúcar E aí foi necessário de construir engenhos, tá? E passar a ocupar e administrar efetivamente o território Ou seja, os portugueses que administravam, tomavam a conta do nosso dinheiro, falavam quem poderia morar, quem não poderia morar Tudo eram os portugueses que administravam, tá? E aí a ocupação do litoral, na página 261, ela ocorreu, a ocupação do litoral brasileiro, ela ocorreu para facilitar o embarque de produtos com destino à Europa O que que acontecia? Como eles administravam, tudo que a gente produzia, mandavam os produtos lá para a Europa Então, essa facilitação eles fizeram pelo litoral do Brasil para o mar, o oceano, não é isso? Então, observa bem aí no livro de vocês, na apostila da página 261 Que nós temos aqui todo o litoral brasileiro, olha o oceano atlântico aqui, por isso que fala-se que é o litoral, tá? Todo ele tomado, tá? De vilas e cidades, ali em Jâncio da Areia São Paulo, dia 4 em Jâncio, Rio de Janeiro, 3 em Jâncio, Vitória, 6 em Jâncio, Ilhéu de Porto Seguro, 4 em Jâncio, Salvador, 36 em Jâncio, Peneiro, Porto Calvo, Recife, Olinda Nós temos ali aproximadamente 66 em Jâncio, né? Número 3, quantas vilas existiam no Brasil em 1580? Em quantas cidades? Olha só, em 1580 existiam 13 vilas, 13 vilas, tá? E 3 cidades Por que as primeiras vilas e cidades foram fundadas no litoral? Por que isso aconteceu, tá? Isso aconteceu porque as primeiras vilas, tá? Vilas e cidades foram fundadas no litoral? Porque isso facilitava o embarque dos produtos com o destino à Europa E também por causa de poucos conhecimentos que os portugueses tinham no interior do Brasil Ou seja, era muito mais fácil, muito mais fácil Conduzir os produtos pelo litoral Porque ia pelo mar, tá? Era muito mais fácil que os portugueses tira, é, sair do Brasil pelo oceano, pelo mar, pelo litoral Do que eles irem por rotas por dentro, não ia ter como Era muito complicado Os portugueses não conheciam um outro percurso a não ser esse Pelo mar, pelo litoral Por isso que eles se preocuparam em fazer esse povoamento aqui Tá? Esse povoamento aqui Isso aqui Essa ocupação pelo litoral Por que isso? Facilitava o embarque dos produtos com o destino à Europa Tá? E os portugueses também tinham pouco conhecimentos do interior do Brasil Então esse pouco conhecimento que eles tinham no interior do Brasil Eles acharam melhor não Não vamos agostar não Não vamos não Não vamos pelo interior não Vamos pelo litoral Que é o caminho mais certo, mais viável pra gente Tudo bom? Passando pra página 261 Nós temos as cidades nos tempos do ouro Aí saiu, fomos pra mineração Tá? Dentro da mineração Nós temos riquezas muito lindas Tá? Cidades maravilhosas Então nós temos lá As cidades nos tempos do ouro Por favor, meus amores Coloque a data aqui Tá? 4 de 5 de 2020 E vamos prestar atenção Tá? Algumas atividades econômicas Praticadas durante o período colonial Influenciaram o desenvolvimento de cidades No interior do território brasileiro A mineração, por exemplo Contribuiu para a fundação de vários núcleos urbanos E para a criação dos caminhos que levavam ao interior do Brasil Né? A atividade mineradora teve início no final do século XVII Quando foi encontrado ouro na região onde nos dias atuais fica o estado de Minas Gerais Lá foi encontrado muito ouro Muito ouro Muito, muito, muito Tem uma cidade chamada Ouro Preto Que também é dessa época E enriqueceu muito a coroa portuguesa Na página 263 tem uma atividade que vocês vão fazer E chegamos no cotidiano das cidades mineiras Lá nas páginas 264 e 265 Aqui nós temos Tia vai abrir aqui O que vocês têm aí Nós temos aqui Vamos conhecer como era o dia a dia Dos moradores de uma cidade mineira no período colonial Temos aqui uma cidade mineira no período colonial Tinha residências simples Onde a maioria da população vivia de maneira precária Tinha os casarões que as pessoas com mais potes Ou seja, as pessoas que tinham mais dinheiro viviam As plantações, os chaparins, as igrejas, a casa de fundição O que era essa casa de fundição? Era o local onde os funcionários portugueses coletavam os impostos E controlavam a extração de ouro na região de Minas Os carros de boi, as câmaras municipais Sempre existia o câmaras municipais, mas de hoje Isso aqui era como é que era a cidade E vamos fazer a atividade das páginas Da página 267 Tudo bom? Olha o óculos da tia, como é que está chato Tudo bom? Então, boa tarde Faça a atividade dessa atividade direitinha Na próxima aula a gente vai fazer a correção E entrar no novo assunto Tá bom? Um beijo para vocês Tchau Tchau Tchau